Hã? Ei, que barulho é esse? Está vindo lá de fora! Esperem aí! Vocês sabem quem eles são? São filhotes de raposa do ártico! E eles estão brincando! E parece que eles estão se divertindo! Muitas brincadeiras estão muito altas! Muitas brincadeiras estão muito altas! Hã? Isso! É o melhor! Música 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 Tchau, tchau.